E aí meus amigos do YouTube, Ricardo Cinti aqui com um vídeo em um cenário aí totalmente novo, né pessoal? Finalmente aí consegui me mudar, estou aqui e hoje eu vou apresentar aqui o que vocês pediram, né? Vocês pediram aí para mostrar um pouco do meu set de pedais, como é que eu faço o meu som aqui E hoje eu tenho aqui muitas novidades para mostrar para vocês Pois é galera, beleza? Estamos aqui e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre os aplicativos que eu uso para minha guitarra Vocês já sabem que eu uso o Bias FX, mas hoje eu vou mostrar algumas novidades e uma delas é esse equipamento aqui O iRig Blueboard, né? Para que serve o iRig Blueboard? Exatamente para quando eu estou tocando ao vivo Eu poder estar ali acionando os meus pedais sem estar precisando ali Clicando no meu iPad, né? Primeiramente eu vou mostrar aqui como eu configuro o meu iRig Blueboard E depois eu vou estar abrindo aqui o Bias FX e mostrando como é que é todo o esquema Então, vocês estão vendo aqui a minha tela E o aplicativo que a gente usa é esse Blueboard aqui, ó Só vou baixar ele, ele é gratuito, mas claro que o controlador não é, né pessoal? Mas eu tenho que ativar aqui o Bluetooth do meu iPad Ativado o Bluetooth, eu não vou fazer a conexão no próprio ajuste Ele automaticamente aqui, fica pedindo aqui para eu clicar aqui, ó Tap here, clique aqui E aí, o que eu faço? O meu iRig Blueboard, pessoal, ele pega pilhas Mas ele também dá para você usar com esses cabos em USB mais antigos Depois, se vocês quiserem um vídeo só sobre ele, deixem aí os comentários Né? Então, ó, vamos aqui Eu vou clicar aqui E aí, automaticamente ele vai estar procurando E eu vou ligar aqui o Blueboard E ele aparece aqui instantaneamente, muito rápido Pronto, quando ele acende a luzinha e para de piscar É porque ele fez aqui a conexão E como vocês podem ver, ó Ele tem aqui um banco com quatro acionamentos, ó Né? E aí, se eu segurar o A Eu vou para o próximo banco Que é o 4, 5, 6 e 7 E onde é que isso é útil? Eu vou já mostrar aqui no Bias FX, né? Então, o A vai e o B volta Mas vamos aqui Eu vou abrir agora o Bias FX Mas para o áudio ficar bacana Eu vou conectar aqui pelo, né? Pelo áudio bus Como sempre Sempre uso o áudio bus aqui, é normal Então, abrindo aqui o meu Bias FX, ó Depois também deixe nos comentários Se você quer um vídeo Só sobre essa conexão aqui Então, vocês estão vendo aqui Eu vou desativar aqui todos os pedais Para vocês verem como é que funciona o esquema Deixar aqui só um reverb e um EQ E ativar Então, ó O meu Broad, ele está programado Para acionar os meus pedais Né? Como assim? Se eu acionar a letra A aqui, por exemplo Eu já configurei Para acionar o meu Drive aqui Que é o Tube Scream, né? O Drive assim mais rasgado Que eu uso aqui No meu 7 Quando eu aciono aqui o B, né? Não acontece nada Não acontece nada Entre aspas Porque o B, como eu uso muito delay Se vocês observarem aqui no cantinho O BPM está mudando De acordo com as minhas pisadas Eu mudo o tempo da música que eu estou tocando Às vezes o delay Eu gosto que siga o tempo Para ficar aquele delayzinho Acompanhando bacana Às vezes o baterista muda ali o tempo E eu vou no B e fica aqui, ó Tá, tá Duas vezes ele já muda O tempo para o tempo que eu quero Então eu uso o B Como tap tempo E eu uso aqui O C, né? Para acionar o meu delay Que o meu delay que eu uso aqui É esse aqui O Deluxe Delay, né? Muito semelhante ao delay aí Do U2 Do The Edge Vou já mostrar aqui Eu tocando tudo, pessoal Só mostrando aqui Basicamente Essa aqui é a configuração Que eu uso no meu delay Como eu disse para vocês Eu uso muito o Dot8 Que é esse Eu aciono aqui em 1.d Mas o delay também pode ser acionado Por milissegundos Se você acionar essa chavezinha aqui Certo? Mas eu prefiro trabalhar Aqui no Dot8 Porque aí De acordo com a BPM que eu uso O meu delay vai seguir O caminho certinho da música Certo? Eu também posso acionar aqui No C, ó No D Quer dizer O meu Overdrive Que eu já uso Com o Noise Gate Junto Para não dar aquela Chiadeira, né? É tanto que se eu desativar aqui Já fica um chiadozinho E o Noise Gate Ele é um pedal muito bom Para matar Um pouco esse ruído Só que não usar muito, né? Porque ele acaba matando O som também Da guitarra todinha Então, ó Quando eu seguro aqui O ar Eu vou para o próximo banco E no próximo banco Eu posso acionar mais pedais Se eu apertar o ar aqui Por exemplo Eu não procurei nada, né? É Eu não acionei aqui Nenhum pedal Mas eu posso adicionar Novos pedais Nesse banco Como é que eu faço? Por exemplo Esse delay reverso Aqui que eu uso Se eu segurar aqui Ele vai pedir Click Learn Ou seja E aí Quando eu aperto aqui Ele aprende Que é o Mid 4 Se eu quiser Esse outro delay Que eu uso Para dar um feedback maior Eu clico aqui no pedal E automaticamente Click Learn Ele aprende aqui Que é esse pedal E assim Quando eu aperto Vocês estão vendo Que ele liga aí E desliga, né? Bem fácil Bem simples De usar aí Então se eu quiser Ativar esse booster Por exemplo Às vezes Para dar aquele som Mais rasgado Posso adicionar aqui O C Mas detalhe pessoal Não é o C Do primeiro banco Aqui já estamos No segundo banco Para eu voltar Para o banco anterior Eu seguro aqui O B E pronto Automaticamente Eu já estou aqui No primeiro banco Com os meus outros Pedais aqui Abertos, né? Então vamos aqui Agora Para os meus timbres Beleza Vou pegar aqui a guitarra Eu vou colocar o Blueboard no chão Para eu estar acionando Ele aqui com o meu pé Beleza Beleza Eu estou aqui Com a Beleza Estou aqui Com a guitarra Vocês estão vendo aqui Vou baixar um pouco Aqui E aí galera Vamos aqui Vamos mostrar aqui Um pouco Do meu som Então quando eu estou Tocando ali Vou botar esse fone Aqui para baixo Então galera Quando eu estou Tocando Esse aqui é o meu Som mais limpo Vou adicionar A primeira Que já está Aqui no Audiobus Minha guitarra Minha guitarra Está meio Sequinha Então assim Usando efeitos Básicos Então aqui Quando eu aciono Aqui o O A Pronto Eu aciono Drive Drive mais pesado Mas não é essa a minha intenção De usar ele Inicialmente Até porque Eu não uso ele Isoladamente Eu sempre Assuno mais É o meu outro Drive Que é esse aqui Que é o Distortion Ele É um drive Mais leve Que eu uso Aqui Para dar Esse som São mais Características Do meu estilo Mas ele está Sentindo uma falta Ele está achando O som meio seco É porque também Eu não consigo Tocar Sem esses outros Aplicativos Que eu já mostrei Para vocês Que eu vou Adicionar eles Aqui Como efeito Aqui do lado Eu sempre uso O meu Novo aplicativo Que é o Black Hole Aqui Vou até Desativar o Reverb Do Bias Que eu não uso Muito Eu usava Esse aqui Ele é bom Mas eu acho O Black Hole Melhor E vocês Já devem ter visto No meu vídeo Sobre o Black Hole Que eu explico Ele aqui Por que que eu uso Ele Só um comentado Aqui Só que com o Drive Vocês percebem Que ele fica Um pouco mais Rasgado Então Eu não Tenho preferência Por usar ele Mais assim Um som Lindo E aí Vamos acionar Aqui o Tap Tempo Eu vou aqui No B Duas vezes E aciono Aqui o Delay Eu vou aqui Beleza Então galera E aí outro som que eu uso muito É o Crystalline Vocês já sabem também que eu amo O som do Crystalline Vou abrir ele aqui também Pra já dar aquela característica Também Configurei nessa roupagem aqui Que vocês estão vendo aqui na tela Olha aí como fica bonito É uma guitarra É um teclado É tudo Dá aquela preenchida Bacana E aí A medida que eu vou aqui tocando Eu posso ir acionando Outros pedais E aí Pronto Bem legal E aí galera Pra complementar esse vídeo Vou mostrar os meus pedais Em ação No GarageBand Aqui no GarageBand Por exemplo Eu tenho aqui uma Eu gosto muito de usar os Live Loops Quando eu tô tocando ao vivo Vocês estão vendo aqui Que eu tenho aqui um Por exemplo Essa música aqui tá em tom Aqui tá em outro tempo né Então eu vou lá no P Podem ver aqui Que ela tá em 63 Pisei aqui no P Duas vezes Automaticamente O Pisei aqui já Baixou aqui no tempo Às vezes Fica um pouco E às vezes Deve me dar a minha pisada Qualquer coisa Eu posso corrigir aqui Então vamos lá Volta para os Loops E aí vai dar ó Que eu posso Acionar aqui O próximo Parte da música E um pouquinho a guitarra E um pouquinho a guitarra Vamos usar precessos Diferentes aqui No Blackboard Revex Ou não Pronto Pronto E a bateria aqui Vamos ativar aqui A distorção Ficando aqui no tempo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.